Galera, hoje você vai conhecer todos os Wolverines da Marvel ranqueados, ou seja, do menos top para o mais top de todos, e é isso aí que tem mais de Wolverine sim, fica comigo E aí nerd, Trunks, Peter aqui. Galera, desde que o Wolverine surgiu nos anos 60 nas páginas do Incrível Hulk, eu já falei sobre isso várias vezes, ele tem se transformado num dos personagens mais populares dos quadrinhos, ainda mais depois, a maioria da galera conheceu ele pelos cinemas, diz aí. Aí a Marvel veio e anunciou que iria matar o Wolverine no arco Death of Wolverine, e a galera se perguntou quem queria ficar no lugar dele, e galera o legado do Logan está bem segurado né, cara, vocês podem ficar tranquilo, o Logan desapareceu dos quadrinhos, mas a gente aí tem os nomes de peso que estão no lugar dele, a X-23 né, que veio no All New Wolverine, e teve o Old Man Logan também que acabou caindo né, de paraquedas no universo canônico né, com as incursões, e tem até um filho também do Wolverine de um universo alternativo nos X-Men, então por isso bora ver um ranking desses Wolverines do universo canônico 616 da Marvel ok, no top 5 antes de começar eu queria pedir pra você por favor para ajudar o canal se inscrevendo, você que já está inscrito eu mando meu obrigado de coração e você que ainda não se inscreveu, eu te convido a fazer parte e te garanto que você vai curtir, afinal você não estaria assistindo esse vídeo se não curtir super heróis, tô certo ou tá errado? então vem, clica aí, inscreva-se, bora pro top 5 ó, começando com 5, Ultimate Wolverine, o Jimmy Hudson, então galera esse aí é o filho do Wolverine no universo Ultimate, você conhece o universo Ultimate? é assim galera, a Marvel canônica, ou seja, a que você conhece nas bancas de jornais, dos personagens de sempre, como Peter Parker, os 4 Fantásticas etc, essa Marvel estava muito presa na criação de novos personagens e resolveu criar como se fosse uma segunda Marvel eles fizeram isso e deram o nome de Marvel Ultimate, poderiam dar, sei lá, Chico, Peter, qualquer coisa eu entendi a referência e eles começaram com o Spider-Man que era o Peter Parker mesmo, só que era um garotinho de 16 anos, de colegial né, e a história dele foi toda alterada e daí eles foram criando vários novos personagens e também alterando outros como aí o próprio Peter Parker, nesse universo Ultimate, o Wolverine morreu, mas aí era fácil criar um novo Wolverine, lógico né, sem o principal para concorrer, então bora criar outro Alô Peter, então você está dizendo que vão dar o meu emprego para outro cara? E aí criaram o James Hudson ou o Jimmy Hudson para os íntimos, que mais tarde foi descoberto que era o filho do Wolverine que tinha morrido, cara, o Wolverine saia fazendo filho geral, agora com esse Wolverine no universo canônico né, ele está começando a se adaptar nos X-Men a convite da Kitty Pryde, ele está no início ainda, mas muita coisa vai rolar com ele com certeza. Número 4, Velho Logan, o Velho Logan surgiu na história Old Man Logan de 2008, do Mark Millar e do Steve McNeill, que foram os mesmos caras que criaram um dos arcos mais tops da Marvel, a Guerra Civil, aliás galera, Mark Millar, putz, não tem como não ter qual é o nome desse cara, é o cara que escreveu Wanted, Kingsman, que mais, porra, nem consigo lembrar agora, mas só escreveu coisa maneira, muita gente conheceu logicamente o Velho Logan pelo filme, mas não tem nada a ver com as histórias em quadrinhos, está bem diferente, quer dizer, lembra um pouquinho, mas quem viu, quem leu as histórias em quadrinhos sabe o que eu estou falando, tem cenas lá, épicas que não foram colocadas no filme, aliás, o filme seguiu uma linha parecida, mas deixando de lado vários outros detalhes importantes, na minha opinião. Então nessa história em quadrinhos, galera, o Wolverine está no futuro distópico, um futuro alternativo de ficção científica pós-apocalíptica, onde os super vilões se juntaram e mataram quase todos os super heróis, aí o mistério é que aquele vilão do Spider-Man é perito em feitos especiais, aquele que tem aquela cabeça assim, sabe, fez o Wolverine se alucinar e matar todos os X-Men, e ele então se isolou e foi morar numa fazenda aí com a mulher e os filhos, é uma história sem tipo de redenção, muito, muito boa, você devia ler essa história, é, o Velho Logan, procura na internet, procura em algum lugar, leia essa história, é bom até pra você comparar com o filme, né, cara, você realmente vai ver os limites do Wolverine nessa história, agora o Velho Logan não está mais nesse futuro alternativo, né, com as incursões ele se juntou também à Marvel canônica. Agora eu me pergunto como é que a Marvel vai fazer pra galera perceber a diferença entre o Velho Logan e o Wolverine mesmo, né, porque, pô, cara, os caras tem um cabelo só diferente, só isso. Três, Deiken, o Dark Wolverine, esse galera pra mim é insanos da Marvel inteira, esse devia estar até nas histórias do Batman, tão maluco que ele está, devia estar em arca. Cara, esse também é filho do Wolverine, mas esse é filho mesmo, sacou? Esse aí o Wolverine quase assumiu, né, devia ter ido no ratinho. Mas esse é filho do universo canônico, né, então quer dizer, ele apareceu de verdade. E esse é um louco varrido completamente. O Deiken foi arrancado do útero da mãe dele, que foi assassinado pelo soldado invernal, ok? Vai prestar atenção nisso. O Wolverine conheceu a Itz, né, que é a mãe do Deiken, né, quando ele foi pro Japão pra treinar. Aí ele se apaixonou. Aí o Deiken cresceu, colocando a culpa da morte da mãe no pai, o Wolverine, né. A história é meio clichê, mas funcionou. O Deiken herdou os poderes do pai, só que ele só tem duas garras em cada mão e não tem o adamante. Mas ele compensa com outro poder que o Wolverine não tem, né. Ele consegue controlar os próprios feromônios, né, e faz as pessoas fazerem o que ele quiser. Pessoa, cara, tipo um Killgrave da Jessica Jones, lembra disso? Esse poder eu acho até mais maneiro do que tu ter garras de adamante, sinceramente. Tu dá uma ordem pra pessoa fazer? Imagina o que tu ia fazer com a tua amiguinha no colégio, hein, nerd? Diz aí. O Deiken já foi membro dos Vingadores Sombrios, fazendo o papel de Wolverine, que era liderado pelo outro louco normanoso, mano, doente de beijo. Aliás, galera, aquele grupo dos Vingadores Sombrios só tinha louco, né. Tinha até o Sentinela na fase mais louca dele. Dois, a X-23, a Laura Keenning. Essa aí, quem viu o filme Velho Logan sabe quem é. Só que ela não é aquela garotinha do filme, não, galera. Ela é mulher adulta. Olha que show. Ela é um clone do Wolverine, por isso tem todos os poderes do papai. Aliás, que tem também as garras de adamante. Mas só as garras é que são de adamante, né. Por isso tanta gente perguntou, é, se colocar a adamante nos ossos dela quando era criança, né, como é que ela consegue crescer, né. Lógico, galera, foi só nas garras que colocaram a adamante dela, porque ela acabou fugindo durante a experiência, né. Então antes de colocarem a adamante no resto do corpo, ela acabou fugindo. Caso contrário, lógico, ela seria uma anãzinha, né, tipo Tyrion Lannister. Ela recebeu os mesmos treinos que o pai dela, né, e foi programada pra ser uma assassina perfeita. Aliás, ela era uma assassina muito bem paga, por sinal. Com o tempo, ela fez grandes amizades aí nos X-Men e acabou mudando de lado pro bem. E aí, quando o Wolverine morreu, ela finalmente assumiu o manto e hoje ela é a Wolverine. E finalmente, o número 1 da lista que você já deve imaginar quem é. Lógico, se eu tô falando de Wolverine, quem é o número 1? Quem que é o melhor Wolverine de todos? Número 1, Wolverine. O James Logan Howlett. Porque se a gente tá falando dos melhores Wolverines, é lógico, cara, que ele teria que ser o número 1. Afinal, ele é o Wolverine, né. Os outros nessa lista só tão aí pra manter o legado do cara. Então sim, galera, ele tá assumindo, mas vai voltar. E quando voltar, segura, peão. Vai ser tenso pra caramba, vai ser muito maneiro. E eu vou trazer aqui pra vocês. Agora, o Wolverine estreou como vilãozinho, né, que deveria ser mais complicado pro Hulk vencer. E hoje, ele é bem mais que isso. Vamos acabar com isso. Venga! Toda a trajetória dele como vilão, né, como samurai, os envolvimentos, né, amorosos dele, tudo que ele representou nos X-Men e no universo Marvel, né, como um todo, né, fazem dele um dos personagens mais irados dos quadrinhos. A verdade, galera, é que ninguém vai tomar o lugar dele como Wolverine. Galera, chegamos ao fim dos nossos 5 melhores Wolverines. Se você curtiu, deixa o like. Se você não curtiu, deixa o like também, né. Você tem duas opções, deixar o like ou deixar o like. Qual que você escolhe, hein? Vê lá, hein. Tô precisando da sua ajuda, vai ser muito importante pra mim. E a sua presença no canal é muito importante. Por favor, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais. Todo dia eu vejo aquele numerozinho, sabe aquele live lá? Subindo aquele numerozinho. Falei, caraca, mais um, olha lá, mais um. Às vezes, quando saiu, eu falei, o que que esse cara foi embora? Volta! Eu queria ter um e-mail do cara pra mandar. Volta pro meu canal! Mas o cara saiu fora, tá demais. Mas acaba que entra mais dois, eu fico feliz da vida. Mas eu vou atrás desse cara que saiu, hein. Fica de olho aí, cara. Se foi você que saiu do meu canal, eu vou atrás de você, hein. Cuidado, hein. Não sei quem é você. Não sei o que você quer. Mas de uma coisa eu garanto. Eu tenho habilidades específicas. Habilidade que podem fazer você picadinho, se não voltar para o E-nerd. Valeu, nerds. Tô voltando no próximo vlog. Fui! 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 Fui!